Confira o resumo completo da novela Reis. Antes de tudo se inscreva no canal e deixe seu gostei para ficar por dentro de tudo o que acontece na série Reis. Segunda-feira 22 de maio. No momento em que Davi está na luta contra Jebus, a Jit aparece e diz que quer ajudar. Ismaias aparece no portão da cidade, ele cumprimenta Davi e em seguida eles começam a atacar os soldados de Jebus. Joab alcança o rei Arana e Davi pede para que ele pareça os soldados. Davi conquista Jerusalém. No momento ele relembra do acordo que fez com Ismaias em que eles seriam infiltrados em Jebus. Os valentes de Davi conversam com Joab e falam sobre terem se perdido pelo caminho. Eliabe diz a Orias que vai para outra cidade como príncipe. Abital traz uma notícia a Davi. Ele diz que os filisteus tomaram a cidade de Hebron. Davi se preocupa com seus filhos e mulheres. Bener traz uma notícia a Davi eusingus compan Artes? Ele diz que as узнаça a Partes.